Estudar para tocar ou tocar estudando? Oi, eu sou o Daniel Chermon e eu acho a guitarra pra todos de hoje. E no episódio de hoje... Bom, gente, eu tava pensando, bolando o meu vídeo de hoje, me veio... Enfim, fui fazer minha pesquisa, que eu sempre faço, pra criar os vídeos, e aí eu me deparei com essa situação aqui, né? Estudar para tocar ou tocar estudando? Por quê? Porque o que eu mais recebo aqui no WhatsApp é pergunta de como estudar. E eu digitei no YouTube, né? Não foi nem no Google, foi no próprio YouTube. Como estudar guitarra. E aí tem um monte, mais um monte, um monte de vídeos, né? Então, aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou fazer mais um vídeo de falar como estudar e tal. Eu já até tenho vídeos que eu já falei sobre isso. Mas me veio essa frase aqui. Estudar para tocar ou tocar estudando? E aí eu tô tirando um repertório de uma banda que a gente tá formando agora. E é só rock, classic rock, enfim. É pop e a maioria é tudo internacional. E aí me veio a cabeça que toda vez que eu tenho que tirar uma música, eu tenho que pensar nos acordes e escalas. Eu tenho que pensar nos leaks e nos riffs. Eu tenho que pensar nos solos. E eu tenho que pensar nos timbres. Então, a primeira leva de músicas que eu tenho que tirar foram me passadas 11 músicas para tocar agora, para a gente ensaiar essa quinta-feira. Mas uma foi limada. Inclusive essa daqui que foi limada. E aí, na hora que eu comecei a tirar as músicas e tal, inclusive essa daqui que é a Walk This Way, do Aerosmith, eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou tocar sozinho uma guitarra numa banda, sendo que a música original tem duas guitarras. E aí, enfim, juntando as coisas é que veio isso daqui. Esse pensamento de estudar para tocar ou tocar estudando. Então, quando eu fui tirar essa música em específico, vamos ver aqui. Eu fui pensar, obviamente, nos timbres. Então, essa música é isso aqui. Então, vocês vão ouvir aqui. Vocês conhecem. Então, percebam, né? Ela vai ficar basicamente nisso daí. E aí, eu já pensei, qual o timbre que eu vou utilizar? Eu pensei exatamente no single mais estridente e um overdrive de leve. E aí, eu tive que tirar o riff, que é... Que é... Basicamente, foi isso que eu pensei, né? Em como fazer e como editar, até porque são duas guitarras. Então, eu escolhi uma e escolhi o riff principal para tirar essa música, né? E depois tem o quê? Tem os solos. Aí, nesse caso, eu vou aproveitar para improvisar, né? Porque esses caras, quando tocam, aproveitam o palco, eles querem criar coisa nova, né? Então, tem um solinho aqui no meio. Assim, ó. E nessa parte aqui, que não é riff, ó. Ok. Então, aqui, eu quis mostrar que eu ia fazer... Fiz acorde. Tá? Eu escolhi uma... Um acorde... Uma região mais grave, né? Então, por isso que eu toquei dessa forma aqui. É... E no simple, já falei, né? Que eu peguei o overdrive mais suave. Tem um delay também aqui para dar um sustain a mais. E os riffs, né? Tem os leeks aqui. Na verdade, ele sola mais. Enfim, não tem tanto leak aqui dentro. E os timbres, né? Então, a gente consegue... Na hora que a gente está tocando, a gente pode pensar que está estudando também. Só que aí é que está. Como é que tu pode fazer essa ponte? É tentando pensar. Peraí, que acorde é esse? Que modelo é esse de acorde? Na hora que vai pegar o solo, pô, que região que ele está tocando? Quais são as notas que ele está usando? Onde é pentatônica? Escala maior? Então, isso tudo é legal de pensar no momento que está tirando uma música, né? Tu pode copiar até mesmo do que tu estás vendo na internet e tal, nos tutoriais, enfim. Mas com o pensamento de estudo, né? Porque a gente sempre ou toca o estudo, ou o estudo toca, ou seja, é uma coisa que se mistura, né? Então, por exemplo, tem uma outra música, né? Que eu peguei aqui também. Mas, enfim, vai demorar aqui pra achar. Deixa eu ver se eu acho. Pride, the name of love. Do U2, né? Eu nem gosto de falar do U2, né? Então, aqui... Opa, peraí que tem um comercialzinho aqui. E... O comercial passou. Ó, ela vai começar? São três ou quatro guitarras gravadas aí. Então, aqui ele vai usar bastante delay, né? E aí, no caso, eu peguei uma distorção mais pesada aí. Joguei aqui pra baixo. Sacou? Percebe que eu pensei em preencher bastante com delay, né? Junto com uma distorção mais forte pra dar uma sensação mais cheia, né? Por isso que eu escolhi esse timbre, né? Aqui tem um riffzinho, né? Os acordes eu já sei quais são. Tem uma hora depois que vai ficar uma guitarra mais base e os acordes vão ficar Si, Mi, Lá e Fácil do Menor. E aí, eu coloquei um chorus pra preencher. Tá bem alto aqui. Deve até ter saturado o volume aí. Mas percebe que tá bem cheião o negócio, né? Isso no palco faz uma diferença do caramba, né? Então, por isso que eu escolhi... Tá vendo que é assim? E aqui, ó, eu tive que pensar... Deixa eu tirar um pouquinho essa distorção, né? Eu pensei num Si Si, Mi, Lá Que ele começa... E um Ré, né? É assim que começa a música. E depois ele faz... Aqui eu pensei com a Gédia, ó. Modelo do Ré pra fazer o Si Aqui eu tô fazendo um Lá Só que eu só uso essa parte aqui, ó. Depois faço o sonido menor, ó. Modelo de Lá menor. No solo, eu pensei exatamente na distorção pesada e no chorus, né? Porque ele vai fazer... Percebe que preenche bastante. Então, assim... É o que eu sempre falo, sabe? A gente tem que saber usar aquilo que a gente tem. E na hora do Vamos Ver, tu tem que ver na hora do ensaio se o que tu estás usando vai atender exatamente o que a banda tá pedindo. Então, é um trabalho em conjunto. Não adianta só... O guitarrista tem mania de viver no seu mundo solo, né? Ele não pensa na banda. Isso é um grave erro. Então, ele sempre coloca muito volume. Ele sempre coloca muito efeito. Ele sempre quer aparecer mais. Enfim. O guitarrista tem esse problema. E eu lembro que eu dei um workshop uma vez na Argentina numa cidade chamada Vicha Hesel. Eu acho que era isso daí. Isso mesmo. Era uma praia, né? Uma cidade litorânea. E o problema lá do local onde a gente foi dar o workshop era o guitarrista. Porque era uma igreja e tal, né? Então, o guitarrista que tocava lá sempre botava muito volume, sempre solava demais. Ou seja, não trabalhava em conjunto. Então, quando eu toco estudando, eu tenho essa preocupação de trabalhar com a banda. Porque aí eu tô pensando nos arranjos e tudo mais. Então, fica a dica aí, né? Como fala o mestre Nelson Faria, fica a dica aí de... De ser a maneira de pensar. É uma nova maneira de pensar, né? Porque assim, todo mundo tá com muito acostumado. Não é nova, na verdade, né? Isso daí é papo furado. Tudo que já existe aí já existe há muitos anos, né? Então, a gente tá com mania hoje de trazer coisas absolutas, né? É por conta do marketing, gente. É assim que funciona. E não é errado, né? Cada um tem que vender seu peixe, tá certo, né? Mas eu acho que a gente tem que ser coerente. Coerência é a palavra do momento, digamos assim, né? Porque tem muita coisa, mas muitas dessas coisas a gente tem que filtrar e a gente percebe que a coisa tá ficando feia. Então, até a questão do estudo, do artigo que eu falei sobre o Caged, a Academia Musical tem um canal também no YouTube. Ele entrou em contato comigo no próprio vídeo que eu falei, né? E ele disse que aquela não é a visão dele, né? É uma tradução de um outro guitarrista, né? Americano. E, enfim, agradeci, né? Que ele apareceu ali pra explicar o que aconteceu. Mas, infelizmente, aquele artigo realmente não foi feliz, né? Não foi muito feliz, não. Foi bem infeliz pela forma como ele abordou o assunto muito sem base, né? Enfim, basta analisar, né? Quem entende um pouquinho do assunto percebe que ele foi bem feliz. acabou pensando muito no lado do marketing, né? E não pensou no lado da didática, não pensou no lado que realmente funciona. Por quê? A base ali, ele tava falando que é trabalhar sempre três notas por corda. Mas acaba virando um padrão também. Vai engessar de qualquer jeito. O Caged pode engessar. O padrão de três notas por corda pode engessar também. Pensar por região também pode. Tudo pode engessar. Aí é que entra o fator o quê? Humano. Criatividade. Quando a gente aplica a criatividade, a gente coloca o nosso lado humano pra funcionar. Então é essa que é a questão. Então a gente tem que realmente ser coerente. Então é isso, gente. Estudar para tocar ou tocar estudando? Fica ao teu critério. Isso... Eu gosto muito daquela frase que a gente... Ou daquela máxima, né? Daquela expressão que a gente... Eu não gosto de dar o peixe. Eu gosto de ensinar a pescar. Então é isso que eu procuro fazer aqui com o Guitarra pra todos. Mas de forma mais simples, de forma mais descontraída, de forma mais inteligível, entendível, seja lá com a palavra que quiser usar, né? E não esqueçam que quinta-feira a gente vai ter o sorteio aqui do Blues Driver. Vai ser bem bacana. Fiquem de olho no canal aí porque a coisa vai ser bem legal. Então quinta-feira 8 da noite e se preparem porque vai ser bacana a última transmissão ao vivo deste ano de 2016 e se preparem para 2017. É isso daí. Final da transmissão. Tchau, 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 tchau.